Prepara sua bandeira, agora é a nossa vez O povo que pediu, vamos pra Rua 23 Mostra a nossa força, que é a raça do povão Porque o 23 tem amor no coração Então segura o topo, pode se desesperar Porque o 23 aqui chegou para voltar Vamos embora minha gente, com muita alegria Porque o 23 quer a nossa energia Vai, vai, vai contagiar Vai, vai, vai contagiar É o 23, é o 23, é o 23, é o 23 Segura aí, vai, vai E poder anunciar pra vocês Esse jovem que já é destaque nacional lá em Brasília E representa muito bem o nosso povo Eu tenho certeza, com Daurinho e Nenho aqui em Joaima Corundio lá em Brasília Joaima vai ganhar muita coisa E pra falar com o nosso povo Eu tenho a honra de não me dar pra usar esse microfone Nosso deputado Junto, tá dançando Junto Junto Muito obrigado Beto, boa noite Joaima Muito obrigado Beto, boa noite Joaima Eu tenho a honra de não me dar pra usar esse microfone Eu tenho a honra de não me dar pra usar esse microfone É, Daurinho, tá bonito E as amigas e meus amigos do Joaima Que felicidade estar de volta aqui Que felicidade pisar de novo no chão dessa cidade maravilhosa E na qual eu sou recebido com tanto carinho Estar aqui hoje e cumprimentar o nosso próximo prefeito Daurinho Que vai revolucionar essa cidade Junto com o nosso amigo, nosso vice-prefeito Ney Guarim Quero cumprimentar o nosso eterno prefeito Doutor Roberto Grapeoni Agradecê-lo pela parceria que sempre teve com nossa família, com meu pai E principalmente parabenizá-lo por esse trabalho que está aqui no meu bolso A história do que esse homem fez por Joaima em três mandatos como prefeito Que começou lá na rodovia com o asfalto que o doutor Nito trouxe junto com ele Entre reformas de tantas escolas, entre rodoviária, polo esportivo E tantas obras de pontes, três pontes da nossa cidade Doutor Roberto, que nós temos só a parabenizá-lo pelo seu empenho Pela competência e mais ainda Agora abençoando essa campanha bonita Essa rua linda que chega e eu não sei onde é que acaba Eu não sei se o povo está pra lá, está pra cá De tanta gente que tem nessa rua E ele abençoando essa campanha Abraçando essa campanha do Daurim e do Ney Mas gente, Daurim Hoje, tinha muita gente dizendo Que eu não viria aqui Tinha muita gente preocupada Se eu realmente pisaria os pés aqui hoje Ouvi dizer que circularam os áudios aí Na rede social, no tal de Whatsapp Não sei onde mais Áudios falando muita bobagem E bobagem nesse mundo que reproduz, né gente? Bobagem não para de aparecer Mas eu queria dizer, Dauro Mas antes disso, também me disseram Que eu estava preocupado de estar aqui Que tinha que ter segurança pra mim E não sei o que E gente que me protegendo e tal Aí eu falei, ô Daurim Calma, eu estou roubendo Eu já tenho minhas seguranças Já tenho, não vou com isso não É esse ponto que está aqui, ó Essa é a minha segurança Essa é o ponto que é lindo Que eu abraço Lá a um nessa rua Lá a um nessa cidade Eu tenho medo de chegar aqui E ela é no olho de vocês Porque nós temos compromisso com Joaima E não tem áudio Não tem trovão Não tem terremoto Não tem nada nesse mundo Que me tire a linha de Joaima Nesta noite E nós viemos aqui hoje Viemos aqui hoje Pra reiterar o nosso compromisso Pra reiterar a minha participação Nessa campanha da vitória Nessa campanha que vai colocar a cidade Novamente No rumo do crescimento Que vai tirar essa cidade do marasmo Porque nós estamos cansados, gente Nós estamos cansados de chegar E ver o prédio da prefeitura Com as luzes apagadas Porque não tem ninguém lá Eu estou cansado Porque mandei pra cá Em um ano de mandato Viu, Beto? Doutor Roberto Beto também Em um ano de mandato Mandei pra cá Quase um milhão de reais De emendas E tive que ouvir E tive que ouvir Do Fred Que infelizmente Por incompetência Dessa administração atual Parte desses recursos Foi embora Voltou Voltou pra Brasília Porque a prefeitura Não tinha condições De receber Enquanto vocês estão aí Precisando De coisas Como a nossa passarela Lá Pra vir na militar Coisas como O mercado do Jilu Que está aqui Compromissado pra vocês Coisas como Academias ao ar livre Implementos agrícolas Verbas pra saúde Pra atender com equipamentos As necessidades da população Isso não está chegando, gente Porque a cidade hoje Infelizmente A prefeitura parece Que está fechada Pra reforma Mas ainda bem Que está fechando Só até dia 2 de outubro Porque dia 2 de outubro Não vai ter prefeito Dia 2 de outubro Eu tenho certeza Que vai ter prefeito E olha Eu queria Fazer aqui um Cumprimento especial Especial a Luciana A Monique A dona Melisa Que é Inclusive já é vizinha Da minha cunhada Lá em Belo Horizonte Conhece meus filhos Dona Denise E na pessoa de vocês três Cumprimentar Todas as mulheres Presentes hoje Nesse palanque Nessa rua linda Pois vocês mulheres São 52% Do nosso eleitorado Mas se não bastar Mas se não bastasse Isso São mães Dos outros 48 Então a participação Feminina É cada vez mais importante Na política E eu agradeço por isso Parabenizo por isso Inclusive porque a minha mãe Já foi deputada federal Minha mãe já participou Aqui de muitos eventos Com vocês Então a participação Feminina Precisa ser cada vez Mais reforçada E valorizada Portanto parabéns A essa meninada Que tá aqui Olha linda Fazendo esse lindo barulho Balançando a bandeira Aí sem parar Mas minha gente Nós temos que fazer O nosso esforço Pois falta Acho que mais ou menos 23 dias São 23 gente 23 dias Pra gente mostrar Pra essa rua linda Cheia de gente Mostrar Aqui vemos Pra gente mostrar 23 dias Pra gente mostrar Que as emendas Que nós aplicamos Em João Aime Vão ser usadas E implementadas Pra um prefeito sério Pra um prefeito Controliçado Honesto Digno Da população E é por isso Que eu tô aqui hoje Mostrando o meu apoio E declarando o meu apoio Pra vocês Porque em 2014 Daurem Em 2014 Esse povo de Joaim Acabalou pra mim Acabalou muita gente Inclusive aqui hoje Eu tô Trazendo um termo Que eu adorei escutar aqui Que é o Poca Una E esse termo Ele não é meu Ele é de Joaim Então Você agora Tá mais do que certo Digno desse termo Mas o que eu quero dizer É que trabalhei Com vocês Vocês trabalharam Comigo em 2014 E me colocaram No mandato Popular No mandato Que eu exerço Em nome de vocês E como mandatário Dessa força Dessa representação Eu venho aqui hoje Pra engrossar Essas fileiras E pra dizer Que em 2016 Daulino Eu vou trabalhar Com vocês aqui Pra gente ganhar Essa eleição Estaremos juntos Pra unificar O interesse do povo Quem quiser Vir de lá Pra cá Pode vir Pode vir Porque Não tem problema não Nosso coração é grande A gente sabe Da hipótese E eu acho que O povo da cidade toda Tá aqui hoje Porque eu nunca vi Tanta gente no Caliço Igual eu tô vendo hoje Então eu tenho certeza Que nós vamos Caminhar juntos Até a vitória E quero dizer mais Eu já disse aqui Pro Daurinho Que eu cansei Desistir De passarela Eu desisti de passarela Não vamos fazer passarela não Maurinho Passarela que não tem Que o povo não faz Que não executa Que tá largado Porque o sujeito Tá lá em Valadares Agora Nós vamos Com o prefeito De verdade É fazer uma ponte Agora Nós vamos fazer uma ponte Vamos colocar Uma passarela de veículos Uma passarela de pedaços Uma ponte feita Na ilharia correta Da forma correta Do jeito que precisar Do preço que for Pra atender O nosso povo da Mila Vintão E toda a Joaima Do que precisar E esse compromisso Que eu já venho fazer aqui Com você Daurinho E pedindo A vocês aqui Esse voto pro 23 E junto com o voto pro 23 O voto 23 gente O PMDB tá junto Sabe qual o PMDB? Porque eu também escutei um áudio Escutei um áudio aí Escutei um áudio aí Que o verdadeiro PMDB Não tava aqui Eu até faixei Que eu tava ficando doido Viu Fred? Que o verdadeiro PMDB Que eu saiba É o PMDB Que pisa nesse chão Aqui com vocês Que tá aqui sempre É o PMDB De quem conhece O povo da cidade É o PMDB De Milton Cardoso Que tá aqui hoje Com vocês É esse PMDB Que tá abraçando A campanha do 23 E que pede a vocês Que no dia 2 de outubro Possamos ir De casa em casa Até lá de rua em rua Pra votar no Daurinho E no NEM É o 23 pra ganhar a eleição É o 23 pra Joaima retomar o seu crescimento E voltar a desenvolver Pra atender As nossas zonas rurais Pra atender O produtor rural Inclusive Eu já pedi aqui Ao Daurinho Que os implementos agrícolas Que tão chegando A nossa emenda Sejam destinados Ao sindicato Produtores rurais De Joaima O presidente Tá aqui pelo novo Que eu quero agradecê-lo Dizer que vão me entregar Pra atender A necessidade de vocês E peço gente Que também Como o doutor Roberto Falou muito bem Pela sua experiência Essa habilidade Que a gente vai aprendendo Aos poucos Ele recomendou E eu também Quero reiterar Nesse pedido Vamos votar Nos nossos candidatos Da nossa coligação Os nossos vereadores E vereadoras Que estão aqui no palco São aqueles Que representam De verdade vocês São aqueles Que vão aprovar Os projetos Prioritários Do prefeito Daurinho E por isso Que temos que fazer A maioria na Câmara Municipal Então vote 23 pra Daurinho E pra NEM E vote Nos nossos candidatos Da nossa coligação Pois seremos vencedores E o Daurinho Só tem a crescer com isso Daurinho nem sucesso Contem comigo Muito obrigado E fiquem com Deus Beleza Beleza É 23 É 23 L-O-M-A I wanna I wanna I wanna Obrigado.